Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje, minha gente, vou estar mostrando para vocês meu dia, como é que está sendo hoje, meu dia de sábado e vou estar compartilhando com vocês, tá certo? Minha gente, para começar, eu fiz um bolo, estou esperando uma visita, quem é a minha visita, gente, que ama bolo? Você já deve imaginar quem é a minha visita, né, que gosta tanto de bolo, um prazer muito grande fazer esse bolo para ela, né, faço com muito carinho de coração, como eu sei que ela gosta, então eu fiz, tá certo? Minha gente, depois eu vou mostrar para vocês, ela já chegou lá na casa da minha avó, mamãe, né, gente, quase esquecendo de dizer a vocês, mamãe veio para aqui, gente, e hoje, ela já chegou, está na casa da minha avó, aí me ligou pedindo para mim buscar ela, porque ela tem muito medo dos cachorros, porque, gente, para chegar aqui tem que ter coragem mesmo, porque os cachorros vão em cima, gente, vão em cima mesmo, só chega aqui, assim, papai, que eles já acostumaram com papai, papai todo dia por aqui, todo dia por aqui, eles acostumaram, né, mas mamãe, quando chega, eles já vão em cima logo, Então eu vou estar indo buscar ela lá na casa da minha avó, aí eu vou estar compartilhando com vocês esse dia, espero que vocês gostem muito do vídeo, deixa aí o joinha e simbora para o vídeo hoje, vamos buscar mamãe mais eu Ó, gente, como é que está aqui, ela já vem ali, ó, na cancela, tem que ser de sombrinha e bota, que é muita lama, vou já tirar as ovelhas, gente, que agora começou a chover agora de tarde, aí eu vou estar tirando as ovelhas, ó, gente, como ficou aqui depois do do Pissarro, vocês ainda não viram, foi que eu nem mostrei para vocês, ó, foi o Pissarro que botaram, procura o canto enxuto, é, aí está muito ruim essa parte aí, hein, É, ó, gente, como ficou aqui, vocês viram que era muito, enquanto não apilar, né, mãe, esse Pissarro, não fica bom não, porque a estrada está boa já, depois que apilou A estrada grande, a principal, é porque aqui não passa tanto carro que nem aí a outra, né, aí demora apilar A minha sobrinha é nova, saiu da loja A minha sobrinha é nova, saiu da loja A minha sobrinha estava no lixo, era A minha sobrinha estava no lixo, era mãe, e a mamãe disse que estava no lixo a sobrinha A minha sobrinha estava no lixo, a sobrinha A minha sobrinha estava assim, a situação, as babá e minha avó vêm lá em casa essa semana, aí estava a chuva, né, elas tem a nossa sobrinha velha aí, eu digo, tem, minha filha, meta o velho, elas mais servem Mas a minha sobrinha está inteira, e essa minha? Aí quando eu estava lá, ela disse, ô Rita, tem uma sobrinha de rosa aqui no dia que eu fui para lá trazendo uns 11 horas para plantar Aí ela me deu para eu trazer, quando ela foi buscar lá dentro, eu digo, menina, que sobrinha é essa? Aí eu disse, aí eu disse, é mais serve, né? E a pá, para a chuva, minha filha Essas sobrinhas, a mulher dela estava andando ao redor de casa, ajeitando as ovelhas, ajeitando uma coisa, ajeitando o outro, né? Aí ela fica assim, pode desgrudir Eu nos galinheiros das galinhas, para lá e para cá, fica limpinha Eita resenha, viu assim? Olha, minha gente, como ficou aqui o barro Mas pelo menos, quando apilar, fica bom para os motos e os carros passarem, né? É, mas já está bom Tá A bota rasgada, minha filha, entrou foi água dentro, a bota fica toda se perdendo os pés Pufa, pufa Eu boto as gatas do jardim, as mulher, entrou água aqui E eu andando e as bota, eu troco, troco Oxe, não pode, é outra coisa Como é que eu piso aqui? Ah, é enxuto Aqui? Sim, pode pisar, não tem água não É capim Ah, sim Abaixa de boia aí, ó Estou vendo Para me meter o pé Tem pouca Essa chegada daqui está muito feia Tem que ajeitar É Né? É porque Esse serviço assim eu não me achava a fazer não Não, eu era gente de primeira, hoje em dia eu sou mais não Hum Para limpar, né? É É muito pesado para eu Mas deixa aí a água tomando de conta e os... Vou já tirar as uveias que elas já comeram muito Estou doida, minha irmã, que já é criança Teve tantos destilhados e... Mas e nesse dia, porque é o dia que tem a fuga, né? É Olha que dá certo E nesse tanto estava destilhado, não foi? Foi Bem cedo até meio dia Foi Minha gente, já estamos no café com bolo Né mãe? Já estamos lanchando Aí fiz esse daqui, minha gente, ó Fiz de chocolate, mostra aqui, Bruna De chocolate Esse daqui E fiz um sem chocolate para amanhã Para tomar com café de noite, não foi mãe? Foi Tá aqui, gente, lá em cima do fogão É Só de trigo mesmo, sem chocolate para tomar café É, porque para tomar café eu não gosto não, quando bota o chocolate Mas, pô, budei e você está com medo Ai É porque o chocolate fica ficando velho, fica assim, cheio de bebê Mas ficou gostoso É, eu só gosto assim, simplesinho, para tomar café É O chocolate assim é bom para lanchar, né? É Mas, para quem gosta também, tem gente que gosta, né? Nunca mal sei que o chocolate não foi bom Uhum Eu já inventei, Bruna Vamos lanchar Bora Ficou bom também? Ficou Ficou E a fuga? Agora eu estou pensando como é que eu vou voltar Muita chuva, gente, aqui está na manhã, hein? Tá Como é que eu vou me embora de moto? Na chuva Aventura Eu vou mais carro da aventura mesmo, chovendo E se não estirar, a gente tem a gente de moto mesmo, na chuva É, a gente tem a gente de moto mesmo, na chuva É É Hum Para você, gente, que está lá com saudade de mamãe Aqui a gente está perguntando com a mãe E ela Rosana, cadê a tua mãe? Que nunca mais nós vim nos vídeos Após, minha gente, estou aqui Convido todos vocês para me lançar esse bolo delicioso comigo Pois é É porque a gente está assim Como é difícil a mamãe vir Não foi, mãe? Mamãe que eu mais tinha vindo E para eu também, até eu estava passando agora mais ela Para eu mais Bruno para lá, assim, no domingo É complicado, né mãe? É Para nós sair de casa assim, mas de transporte aqui do tempo Não passa transporte por aqui Aí toda hora eu vou deixar de assuntar em casa para levar a Bruna na rua Aí fica assim Ali vai esconder avô, ali vai esconder mamãe vem Aí é quando eu gravo os vídeos, né mãe? É difícil também para mim vir É Porque só vem quando meu filho está aí, né? É Que ele traz o bolo É Aí sempre ele trabalha nas vaguinhas É É quando eu pego as brechas Pego as caronas Né? Aí problema, a mãe só vem quando meu irmão está lá na casa dela Que aproveita e traz ela, né mãe, para cá E eu só vou também, assim, para lá mais Bruna Passar um domingo, a ver quando ela deve estar em casa É E dá certo ele me levar é que eu vou E às vezes não dá certo eu fico em casa Aí quem eu vou para lá, eu vou para cá Mas todo dia nós estamos se vendo, conversando É por o zap É, é a coisa Ontem mesmo era 10 horas da noite Eu mando um zapá, amanhã eu mando um zapá É Mas a Rosana disse Mamãe vem para aqui amanhã mesmo Diga para fazer o bolo Foi Mamãe quer de fuba De trigo Eu digo, a pai faz um de fuba E o de trigo de macacuba Ai Ela queria logo fez Não é a modiça Aí De mesmo instante eu ouvi tu gravando aqui Entendeu o que a Rosana vai dizer Porque eu quero os treinos Eita resenha Ela disse Não Rosana, eu brincando Eu só quero de trigo Para botar café Que é bom Foi Daqui a pouco eu vou fazer Eu fiz dois Porque eu fico em duas forminhas pequenas É Aí eu fiz essa Eu botei chocolate E uma maltinha comido Deu vontade E fiz o outro O pranto normal só de trigo Para a mamãe Tomar café Para os papais Mães vão estar lá Minha mãe E quem chegar É Quem chegar come do bolo Olha Tororó de chuva Eu vou comer esse bolo E vou correr tirar as ovelhas Não sei como é que eu vou Vou botar Pronto minha gente Mamãe já vai Já minha filha Vamos embora Né mãe Com chuva e tudo Porque não vai estiar mesmo Foi Muita chuva Tchau Mas já vim Já conversei bastante Foi Foi muito bom o passeio Foi sim Foi E assim na chuva Não importa o dia não Porque a velha é malandra Isso é uma aventura Olha o juizinho Olha o juizinho Essa semana Eu fui para perto de Palmeiras De moto Lá para aquela Foi para o meu outro irmão Na Serra das Pias Foi Fui de moto Aí eu disse a minha menina A minha filha Raul Eita Raul essa velha que é malandra Ah minha gente A gente enfrentou aquelas pistas Mas chegou toda moída De noite E a gente tá enfadada Aí eu andando dentro de casa Para cuidar do café Eu era bem assim mãe Tô doida Aí disse que a mamãe Estava andando assim Eu disse As pernas todas doidas Mas da posição da moto É Com as pernas assim envergadas É E o pé de inveja é fraco É Longe que sol Com as pernas envergadas Estava doendo mesmo Aí minha gente Você aí Aqui eu puxei Doida alegre Pai mamãe Aí eu disse assim Ela disse que as minhas pernas Já viu que eu sajou nas pernas A gente tá com dificuldade Não é não ficar as pernas cansadas Fica Aí eu disse Eu vou ter que enfrentar essa viagem Mas eu vou de moto Porque para ir para lá é uma contramão É Eu tenho que ir para Palmeiras Daqui E pegar as beijas do lado para ir É Aqui a gente vai direto para Palmeiras Tem o carro direto Para a Bococê tem o carro direto É E para ir para lá tem que ir Nos carros de Palmeiras Pegar outro carro para lá É É E assim de moto eu já vou direto Direto para lá Por causa dele É 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 Aí eu passei gritando As vãs vinha atrás Carrega passageiros E eu na frente das vãs Agora vou dar moto Meu Deus Ai Ô Vi Eu já vou passando em rua Ai Raul olhou e disse Mamãe Ai Ave Maria que trupe Eu liguei aqui mesmo ai Viu vai liga paquinha Aí disse soquinha Escuta Eu vi a voz de mamãe É É O juiz de mamãe Eu não sei se foi eu sonhando Ela disse Ah sim Aí eu disse foi minha alfa Eu vi vinha Ave Maria espinha minha gente A doidíssima de mamãe Mas é pequena Ai foi assim Ai minha gente Você estava com saudade de mamãe Agora escuta a resenha dela Essas aventuras assim Eu acho tão boa É bom É mãe É 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 Agora Eu vou cuidar do café e me esquentar porque hoje está uma frieza é, está frio, gente, como é que está por aqui mostrar aqui a vocês como é que está bem molhado ela mandando um cheiro um cheiro para vocês todos para todo mundo, né mãe vem aqui, do fundo do meu coração até o próximo vídeo que mamãe sair, né mãe e já faz mil vídeos agora é doida depois, gente, mamãe já foi eu fui mais velha em tela e agora eu penso na resenha, ela na lama ela com medo de cair ali no pizarro eu não gravei porque estava chovendo muito, né aí, para não olhar o telefone agora eu penso em resenha eu pedi de gravar para vocês, mamãe, com medo da lama gente, chega, está escuro quatro horas da tarde, ó olha como é que está por aqui, gente olha muita água, muita chuva, né graças a Deus o sapo estava cantando, gente, né estava o creu, creu, creu gueri, gueri, gueri mas agora a gente calou olha lá na ponta, olha o tanto d'água olha está vendo aí está assim, gente bem chuvoso hoje pessoal, eu vim aqui encerrar o vídeo com vocês, né esse foi o meu vídeo de hoje, gente aqui passei a tarde mais mamãe foi uma tarde muito boa, gente muito maravilhosa nós demos, minha gente, tanta gaitada tanta gaitada que vocês entendem nossa, tanta gaitada que nós deu mamãe dizia doidíssimo para um lado e eu dizia, minhas doidíssimas para o outro lado minha gente, ninguém sabe dar de uso qual é a que diz mais resenha, né e é isso aí, pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo tá certo, tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser e nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir, né é isso tchau, pessoal até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e um grande abraço, minha gente em cada um de vocês um cheiro no coração